O que nós assinamos aqui é um grande acordo de cooperação, portanto de trabalho conjunto entre o Ministério do Trabalho e Previdência e o Ministério do Aumento Social para acolher de uma forma mais eficiente, melhor, aqueles brasileiros que são resgatados de uma condição de trabalho escravo. Este acolhimento significa, para além dos três meses de seguro-desemprego, criar as melhores condições para que este brasileiro, esta brasileira, não volte a esta condição degradante de trabalho, mas tenha acesso, tenha oportunidades como acesso ao bolso da família, qualificação profissional, acesso a um trabalho decente e, portanto, tenha um melhor acompanhamento, acolhimento e possa viver de uma forma melhor e mais qualificada. Faz parte, portanto, de um melhoramento nas nossas condições de trabalho para impedir o retorno a este ciclo perverso de trabalho. É isso que nós estamos aqui assinando e muito felizes, porque este trabalho integrado das equipes vai permitir que uma vida de muitos brasileiros e brasileiras seja melhor.